Fala galera, fui mesmo com o Tico aqui, falei tudo dessa vez, para um vídeo pra vocês, muito divertido, de caça pokémon, essa série que vocês vão pra crambar E hoje eu vou deixar aí o seu beijo e like gente, aproveitando, segue no twitter e no instagram que vai tá aparecendo aí na tela E também vai tá na descrição do vídeo, só vou sair lá rapidão pra me seguir e pronto, vou tá pro vídeo gente E olha só, hoje viemos aqui porque a gente tem uma missão, que é basicamente o seguinte gente, a gente tem esse ovo pokémon E no caso, o nosso objetivo é chocar ele, porque provavelmente vai sair um pokémon muito bom, o Loki que me deu esse ovo aqui Então tomara que seja um pokémon bom, senão eu vou ficar muito bravo com ele, eu espero que seja um pokémon lendário, algo do tipo Porque eu ia ficar feliz pra caramba, inclusive ele tá quase chocando ali, tá vendo a fotinho dele, ele tá tipo quase chocandinho, tá vendo, ele tá meio chocadinho Deixa eu ver inclusive, se tem tipo alguma coisa falando se ele vai chocar daqui um tempo, quantos passos precisa pra chocar ele, algo do tipo Eu acho que não né gente, eu acho que o nosso objetivo é só andar, inclusive pra gente andar, vamos fazer o seguinte, olha só Eu queria testar meu articuno, tá ligado, eu não vou pegar, no caso eu não vou tentar encontrar hoje né, o Raiquaza Porque é meio que uma missão impossível e porque hoje a nossa missão é chocar esse ovo aqui né Então vamos andando, tô dando lendinho aqui ó, e a gente vai tentar pegar é... não, pegar não, quer dizer quebrar, chocar esse ovo E aproveitando a gente pode testar o nosso articuno, calma, será que tem é... articuno mega? Eu não tenho certeza gente, se vocês souberem deixa nos comentários porque eu tava com uma certa dúvida Porque sei lá né, imagina o articuno mega, que top, eu não tenho certeza Ó inclusive tem até o ginásio de água aqui gente, eu não vou entrar lá dentro porque provavelmente não vai ter ninguém lá Eu acho pelo menos né, inclusive eu tô com fome gente, agora que eu percebi e eu não tenho comida Eu acho que eu vou ter que voltar pra nossa vila se pá, então aproveitando vamos testar o nosso voo, o nosso lindo pokémon Depois voltamos aqui, que pokémon é esse daqui? Calma, eu nunca tinha visto esse pokémon aqui Não aqui pelo menos, caramba ele é um touro enorme, vamos batalhar contra ele Ele é nível 43, nossa o nosso pokémon é bem ruim Calma, os ataques do nosso pokémon é bem ruim gente, ele não é ruim, ele só tem os ataques muito ruins Provavelmente... ai o Flash não treinou ele pelo que eu entendi Mas tudo bem, olha só, vamos tacar esse daqui que é o único ataque bolado que ele tem Ah beleza, ele dropou isso aqui, ele dropou carne, que bom, que bom, olha só Então a gente vai lá e tentar esquentar essa linda carnezinha Calma, agora que eu pensei, se a gente ficar voando a gente não vai chocar o ovo Então meio que vamos descer aqui na água e aí a gente vai andando até lá Porque, né, se o nosso objetivo é chocar o ovo voando que não vai dar certo né gente Calma aí, gente, eu tô com fome, o gordinho com fome é perigoso É perigoso eu pensar em explodir essa vila e roubar toda a comida Brincadeira, eu não sou assim não tá gente, eu não sei que eu esteja com fome Se eu estiver com fome, aí você pode se preparar Ai meu Deus do céu, calma, vamos plantar isso aqui Ah, porque, batata estragada, quero plantar batata estragada, tá doido né, tá doido Calma, vamos colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui Depois tem que consertar essa plantação né, porque ela tá meio Gente, é o que eu tô vendo, tem um pokémon mega aqui na minha frente aqui O mega haldon, se eu não me engano, tá, vamos botar cá Eita nóis, ele é forte Eu acho que não vai dar não gente Eu tô vendo que não vai dar não, não vai dar não Ó, meu artigo não morreu já Se você quer batalhar contra o mega Lute com o mega, tá ligado? Vira o pokémon mega e derrota Eu sou teu pokémon feio, você é muito feio Caramba, ele tá brabo, ele parece que eles motoqueiram lá doido, rapaz Calma, vai Aí E o meu ataque Aura esfera Vai, Aura esfera Beleza, rapaz Eu consegui uma outra orb É óbvio que provavelmente Eu não vou ter um haldon Mas, mesmo assim, é sempre bom Ter pedras da mega evolução, né gente Vai ser muito útil, provavelmente mais pra frente Vai que eu encontro alguém que tem um haldon, tá ligado? E queira deixar ele mega E aí, isso vai ser útil Mais pra frente Eu espero que seja, na verdade, né? Eu tô falando por falar mesmo Tenho certeza se vai ser mesmo Tomara que seja Olha só Vamos esperar aqui as nossas batatinhas As nossas coisas Esquentarem E tá vendo que o nosso ovo, gente? Ó Vai no começo do vídeo, depois E vê Parece que o nosso ovo Parece que ele já tá Ele deu uma chocadinha, tá ligado? Deu uma chocadinha a mais Não foi muita coisa Mas, realmente, ele deu uma chocadinha Bem Bem mais ou menos Mas deu, tá ligado? E isso é muito legal Tá, vamos lá voltar Pro nosso centro pokémon Que, no caso, eu fiz esse caminho aqui agora E Aí, a gente pode tentar Curar o nosso pokémon E ir lá ver de novo, tá ligado? Inclusive Parece que o nosso ovo também é curado A gente tá vendo? Tem seis Tem seis pokébolas aqui Imagina O nosso ovo, ele volta A não ficar chocado Calma Vamos andar com ele, então Porque Eu quero, pelo menos Que hoje Choque ele Eu espero que, pelo menos, choque, né? Né, senhor novo? Vamos lá, vamos lá Vamos Eu tenho que correr, tá ligado? Eu que sou gordinho Já não corro muito, tá ligado? Vou ter que correr, infelizmente Ai, meu Deus do céu Mas isso É pelo bem Do nascimento do meu blindo pokémon Ele tem que ser saudável Bonitão É demais Ó Deixa eu pensar Eu vou deixar o meu mil por enquanto por aqui Porque Eu vou deixar o meu time desse jeito aqui Calma Inclusive Eu cliquei em alguma tecla aqui Que fez Que fez sumir meu negócio Calma Eu tô com medo agora Ah Ah, que tal Eu sei que ele Apertei um botão aqui Que abrir a A Pokédex Tá Eu não tô conseguindo fazer voltar o nosso negócio, gente Eu tô ficando triste Calma aí Ah Select Send out pokémon R Não, não, não Calma, calma Não, bem Deixa, deixa Olha só Vamos tentar andar com ele Vamos andar o máximo possível Pra fazer ele chocar Inclusive Vamos Vamos voltar pra lá Andando mesmo Pra gente chocar ele, tá gente Não é porque Ah, o Nitro não tá voando O Nitro não tá voando É porque Eu não tô voando pra Ele chocar, entendeu Então, tá Vamos por aqui E ver se eu encontro mais um Pokémon Mega Ia ser muito legal Encontrar mais um Pokémon Mega Pra gente batalhar E aí A gente vai conseguir também Outra pedra da Mega Evolução, gente Isso é louco Isso é louco Muito, muito bonito Muito bonito Vai, vamos testar Nesse daqui Hum, olha só Fruta Da 8 Mas eu não quero nada disso Eu não tô afim de ganhar nada disso Ah, vamos testar esse aqui Esse Frozen Power Power aí É muito poderoso até Eu tô gostando dele Calma Vamos tentar andar com o meu ovo Pra ele chocar Porque é esse o objetivo Choca, 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 choca Ó, ele podia estar escrito assim Quantos passos tem que andar pra fazer ele chocar, né gente Porque é tipo, é meio chatinho Eu ficar andando assim Sem saber quantos passos tem que andar Quanto que eu tenho que andar Porque, porque Eu sou gordinho, entendeu Eu tipo, meio que Ah, eu tenho que andar tanto Eu tenho que andar tanto Podia falar de uma vez, né Ah, C descende Next move Next party Como é que é? Open, open deck Open week Proview party slot Eu acho que é pra cima Select, target Pokémon V Vou testar Não, não, não V, G Eu não tô conseguindo fazer voltar Bem aqui, gente Tá vendo? Esse negócio aqui, ó Eu não tô conseguindo fazer voltar Aquele negócio Eu não sei o que eu cliquei Pera O que que eu acabei clicando? Calma, 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 calma Não criamos pânico, pessoal Que eu vou descobrir o que eu fiz Calma, 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 calma É, é, gente Parece que eu não vou descobrir hoje não Pelo visto não vai dar não Não vai dar não, rapaz Vai dar não Opa O que aconteceu? Deu uma bugadinha aqui, gente Fiquei meio preocupado agora Caramba Tá Vamos, vamos ir por aqui, então Vamos andando Eu vou fazer o seguinte Olha só, gente Vamos fazer É, uma mega Corrida lendária aqui E aí Quando o Pokémon chocar Eu volto Aqui pra vocês, né Porque É meio chato Ver só eu andando Tá ligado? Fazendo essas coisas Porque Ai, caramba Tem um Pokémon aqui chato Pronto, morreu Tá Ó, vou fazer o seguinte Vou andar, 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 andar Andar muito E aí Quando eu terminar É, no caso O Pokémon chocar, né Aí eu volto Pra vocês Beleza? Então, gente Olha só Parece que nasceu O meu ovo E Caramba Nasceu um Pokémon Semilendário Vamos dizer assim Mas ele é quase um lendário, né Que no caso É Nosso lindo Riolo Caramba, gente Eu queria muito O Riolo E o Loki Ele conseguiu esse ovo Pra mim Caramba, Loki Muito obrigado Era o Pokémon que eu queria Era um outro Pokémon Meu time já Tá ligado? O Loki É muito legal Muito obrigado, Loki Pela sua contribuição Agora Eu tenho um lindo Riolo O nosso querendo amigo Inclusive Pra evoluir o nosso Riolo Pra um Lucario Que é o meu Pokémon favorito É No caso A gente tem que deixar ele pra fora Da Pokébola Pra ele ficar feliz Porque ele evolui Com felicidade, gente Olha Ele é ruim ataque físico Que no caso é luta Mas ele é ruim velocidade Olha só Ele é mediano Vamos dizer assim, gente Por quê? Porque o Lucario No caso É um Pokémon tipo luta, né Então os ataques dele São físicos Então era bom Ele ter ataque Que no caso Esse Pokémon tem Só que ele não é tão rápido Então a gente tem que fazer o seguinte Olha só A gente tem que tentar Deixar ele resistente Pra os outros Pokémons Não atacarem ele Matarem o Onihite Porque Ó Se ele dar um ataque Provo que ele vai matar O Pokémon Então ele só não vai ser rápido Mas ele vai ser Muito 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 forte Entendeu? Olha só Vamos tacar ele aqui Pra ele ter a sua primeira batalha Que no caso Ele não vai batalhar, né Exatamente Eu vou batalhar e tal Ele vai É Receber seu level, né Vamos pegar aqui Tacar o Mewtwo E Fala amigo Mewtwo O Zap Psyche Pou Pronto Pronto Ô louco Quanto XP ele tá ganhando Cara Pera Não Counter Eu vou trocar por esse Farisides aqui Prontinho Caramba Gente Ele tá nível 10 já Certo Certo Já é um bom começo Gente Ele já tá O seu nível Nível 10 já Nossa caramba Gente Ele é muito lindo Gente Eu tô muito surpreso com ele Ele é muito bonito Gente Caramba Eu tô gostando Tô gostando Tô gostando Estou amado Meu Pokémon linda Tá Vamos tacar aqui O meu Raikosa Também Que o Raikosa Ele é ótimo Pra derrotar esses Pokémons aqui Dragon Pulse Ele errou A Slash então Beleza Bicho Fight é ruim Não quero Não vou tacar fora E ele tá nível 12 Eu acho Que ele evolui Pelo menos com nível Acho que 30 Se eu não me engano Mas Ele precisa ficar fora da Pokébola Pra ele ficar felizão Né gente Que a gente não pode deixar ele triste Ele tem que ser O Pokémon mais feliz do mundo Que aí Ele Consegue evoluir Inclusive gente Eu vi umas pesquisas No Pixelmon E parece que se o Pokémon Ele é feliz Que no caso É esse negócio aqui Ó Calma aí É felicidade Se ele é muito feliz Ele Os Pokémon Os ataques dele Ficam mais fortes Ele Ele não erra o ataque Tá ligado Ele acerta o ataque certinho Porque Tem alguns Pokémons Que erram o ataque Não sei se você sabe Mas tipo Não é sempre que o Pokémon Ele acerta o ataque Eu não acredito nisso Eu Não acredito Gente Tem um Mega Um Mega Lucário Aqui na nossa frente Caramba Isso não era programado Gente Isso não era programado Calma 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 Mega Psyche Vai Ó gente Eu tô ligado Que ele é muito forte Se a gente conseguir Batalhar E lutar Contra esse Mega Lucário E ganhar dele Ia ser a coisa mais Boa do mundo Sorte que ele não conseguiu matar O meu Pokémon Vai 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 Eu tenho que conseguir a pedra De evolução Droga Calma Vamos lá Traga o Pulse Ele matou o nosso Pokémon Em um hit Vai Não Não Ai não Lascou 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 Não Não Calma Eu vou ter que fazer isso aqui gente Isso aqui não é muito ultrapassa Mas É Eu vou dar barra Porque riu aqui gente Beleza Desculpa Se tem gente que não gosta de porque riu Mas Aqui no caso é uma situação De vida ou morte Porque Eu quero muito Esse Pokémon Tá Vamos tacar aqui Um Powder Ele matou o nosso Pokémon Em hit Beleza Beleza Ah Vamos tacar Night Slash Nele Ele não tá deixando nenhum Pokémon atacar Tá Vamos então atacar com o nosso Mewtwo Tá Vou tacar Psyche Psyche é um Pokémon bom pra matar ele Vai Eu espero que funcione pelo menos Vai Vai Tomara que a gente consiga matar Esse Lucario Caramba É um mega Lucario Gente Sabe qual que é a chance Disso aqui aparecer na minha frente É muito baixa Calma Vai Droga Calma 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 A gente precisa soltar Night Slash Ai Ciente Psyche No Ah Alisfer Droga Ele Não tô conseguindo gente Ah Eu não tô conseguindo gente Ele Ele Não tem como Ele é muito forte Calma 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 Solta aqui a Alisfer nele Calma O meu Pokémon Mewtwo Depois que ele vira aquele tipo Ele vira tipo luta Né Certo Então Provável que ele consiga Certo Beleza Tirou um bom dano Tirou um bom dano Vai Só mais um Aê 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 A gente conseguiu gente A gente conseguiu A pedra Do Lucario Nitti Que no caso É a pedra Da mega evolução Do Lucario Ou seja Ou seja A gente vai ter Um mega Lucario Olha que ó menino Você vai ter essa mega evolução E você vai ser Um dos Pokémons Mais fortes Do meu time Você viu que aquele Pokémon ali Lucario Ele era muito forte Ele matou todos os meus Pokémons E ele não dava chance Pra nenhum Pokémon Ele era um Pokémon Extremamente Poderoso Ele não deixava Nenhum Pokémon Vivo Pra contar a história Rapaz Ô não Não Na real gente Tô muito feliz Porque agora a gente tem Essa pedra da mega evolução Do Lucario Agora a gente tem Isso daqui E vai ser Uma peça Muito boa Pro nosso jogo A gente vai ser Um dos treinadores Mais fortes Que existe Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Dando like Compartilha Pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E pode esperar Que vai vir o Lucario Mega gente Tchau